Viu? A gente volta logo depois da primeira rodada e das semifinais do Campeonato Paranaense. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Arroba Federação PR. Valeu, galera! Tchau! Valeu! Segue o de primeira que eu vou ficar feliz. Fala com o Portinho, com o Dedé. Nós tamo aqui, nós tamo demais, tamo pão, Dedé. Rafa e Pedigão. Ó, ó, pô. Ele é demais. É o vivo? Ele brinca. Já pô, vamos gravar. Se quiser só pra gravar, já vamos lá. Atropela. Valeu!